Boa galera, eu sou o PS do canal A Vitrola do PS e hoje eu vou falar sobre a música O Que Será? de Chico Buarque de Holanda. Essa canção de 1976 foi composta para o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos de Bruno Barreto baseado no livro de mesmo nome de Jorge Amado. Francis Haim fez Os Arranjos e A Trilha Sonora. A canção tem três versões que marcam passagens diferentes no filme. Abertura, Flor da Pele e Flor da Terra. Essas versões são perfeitamente encaixadas na trama. Não temos dúvidas sobre isso. Mas a versão A Flor da Terra teve polêmica e a censura bateu em cima. Então vou resumir rapidamente cada uma versão. Em seguida vou analisar detalhadamente verso a verso A Flor da Terra à luz do regime militar. Começamos por o que será Abertura. Grande sucesso na voz de Simone. Na primeira estrofe a música mostra a vida boêmia de Vadinho, o que causava muito aborrecimento na esposa. Em seguida Dona Flor tenta justificar por que gostava tanto daquele cafajeste, que causava nela uma euforia inexplicável. E termina dizendo que Vadinho era uma pessoa sem governo, sem vergonha e sem juízo. Essa versão surge no momento da morte de Vadinho, quando Dona Flor vai ao encontro do seu corpo. O que será que lhe dá? O que será meu nego? Será que lhe dá? Que não me dá sossego? Será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele vadiar? A versão A Flor da Pele retrata a saudade e as lembranças que ela tinha pelo falecido. Que bolia por dentro, que não tinha medida, que não tinha remédio, que não tinha receita. Ela suplicava pelo aquilo que não tinha descanso e muito menos cansaço. Logo, ela tentava superar o luto e voltar ao normal, à vida cotidiana. Então, esse fogo que lhe queimava, que lhe perturbava o sono, fez com que ela se casasse novamente. A flor da pele surge quando Dona Flor vai visitar o túmulo de Vadinho. O que será que lhe dá? Que me bole por dentro? Será que lhe dá? Que brota a flor da pele? Será que lhe dá? E que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta os olhos a me atrai soar? E que me aperta o peito e me faz confessar? O que não tem mais jeito de dissimular? O que nem é direito ninguém recusar? Em Flor da Terra, Dona Flor recorre a várias religiões para que seu ex-marido retorne do além. E ela busca a liberdade, mesmo desprovida de sentido, decência e moral. Então, ela aceita e concilia a relação com os dois maridos. E mesmo vendo aquilo, a igreja abençoa. Essa última versão, a flor da terra, se envolveu em polêmica e foi parar na censura. Para a surpresa de todos. Inclusive, para o compositor. Temos, então, três interpretações para essa canção. A primeira, a luz do filme, que a gente acabou de ver. A segunda interpretação, a luz da censura, que justificava ser uma alusão a Cuba. Segundo Chico Buarque, sua maior inspiração foi as fotografias de Cuba. Que o jornalista Fernando Moraes havia lhe mostrado. Mas, ele garante que as três versões não tem nada a ver com o país. E a terceira versão é a crítica ao regime militar. Essa que eu vou mostrar agora. O que será que será Que andam suspirando pelas alcoomas Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Em 1992, Chico Buarque teve acesso a sua ficha no DOPS E achou curioso a interpretação que fizeram com essa canção. Em declaração ao Jornal do Brasil, ele disse o seguinte Acho que eu mesmo não sei o que existe por trás dessa letra E, se soubesse, não tinha cabimento explicar. Obviamente, pois a música começa com uma pergunta. Ele queria saber o que as pessoas estavam comentando Em todos os lugares que ele ia Estavam suspirando, sussurrando, combinando, pensando, rezando Falando alto, gritando Pelas alcovas, pelos versos, pelas trovas Nas tocas, nos becos, nos botecos, nos mercados O que quer que seja, é uma força incontrolável Difícil de ser aprisionada Faz parte da natureza humana Mesmo que a resposta não esteja explícita Tudo indica que seria um grito de liberdade O sistema capitalista quer convencer as pessoas De que a liberdade é algo externo ao ser humano Quando, na verdade, ela é algo bem mais puro Não maculada em nenhuma ideologia ou religião Sem liberdade não há perspectiva de vida Não há conserto, não há tamanho A arte e o jornalismo em especial Passavam por um rígido controle do Estado Estão lidando aqui com a liberdade de ir e vir É bem mais do que isso Os amantes vivem no mundo de princípio de prazer Faz parte da sua vida essa dimensão Os poetas delirantes são a voz dos reprimidos Daqueles que, no geral, não têm voz Logo, tiraram a liberdade dos amantes O prazer se tornou um sentimento de vergonha Um simples beijo, um simples abraço Algo bem natural Se tornou uma coisa indecente Tiraram a liberdade dos poetas O que motivou os mais delirantes Cantarem músicas de protestos Enquanto os poetas denunciam problemas do presente Os profetas apontam problemas do futuro O destino de uma nação encarcerada por ideologias ou doutrinas Sempre há peregrinação por crença mutilada Distorcida por religiosos corrompidos De infelizes alienados por promessas não cumpridas Resultando na miséria das pessoas Da mulher vendida como produto sexual E tudo isso é planejado, arquitetado Manipular as pessoas não é feito de um dia pra noite Os bandidos, os desvalidos Não descansam um só dia Observem que Chico Buarque faz uma correlação Entre a primeira e a terceira estrofe Verso a verso Observem Suspirando pelas alcovas Os amantes Sussurrando em versos e trovas Os poetas mais delirantes Combinando no breu das tocas As meretrizes Anda na cabeça, nas bocas Fantasia dos infelizes Acendendo velas nos becos Romaria dos mutilados Falando pelos botecos Os profetas embriagados Gritam nos mercados Plano dos ladrões E desvalidos O compositor questiona agora Como um sistema Exige da população Andar certinho Com bom comportamento Se ele mesmo Não tem decência Não tem censura Não faz sentido nenhum A tragédia estava anunciada Apesar de esforços de artistas Que denunciavam Diariamente Tanto com músicas Teatros Jornais Cartum Que seria Os risos que desafiavam Tudo isso Não estava adiantando E a igreja corroborava Tocando o sino Repentinamente Os hinos da repressão Seja o hino nacional Da bandeira Do exército Conspirava contra os filhos Da pátria mãe E isso já começava a trabalhar Com as crianças Que dessa forma Já iam se perdendo Encontrando um destino De incerteza De inverdade De abandono Os religiosos Compactuavam com tudo isso Doutrinando as pessoas As crianças Eles Os religiosos Que sempre foram contra A liberdade Essa liberdade Que a música está citando E abençoavam um regime Que não tinha governo Não tinha vergonha E não tinha juízo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Tem vários vídeos De interpretação de músicas E até a próxima galera Vamos lá A próxima Tchau.